Gente, Hélio não faz ideia que a gente vai tacar ovo nele, né, Noah? Ovo no papai. Vamos lá, Vícius, que tá fora. Feliz aniversário! Tá de sacanagem comigo, não tá não? Pô, cara, eu tô estudando, essa porra tá gelada. Polo, ele me deu um polo, papai. Olha que lindo. Caramba, tá geladão já, essa porra. Caraca, tu deu sorte que teu aniversário é antes. Eu vou lembrar disso ano que vem. Ai, não, mas tá uma pessoa que guarda na água. Olha só. Olha só. Ele não vai te ajudar não, Hélio. Não vai. Não vai não. Ô, Tano, come. Cadê o marido? Ô, Tano, comendo a minha blusa. Come um ovo, Tano. Olha a cena do crime. Cheio de ouro. Ah, você deu sorte que você tava de bom, né? Eu não consegui tacar na cabeça, que eu ia tacar bem na cabeça. Vim, limpa aqui, pô. Vamos ver isso aqui. Cheio de ouro. Vou passar em você que você tacou o nó. Eu dei o banana, não. Olha só.